Olá, eu sou Leila dos Anjos e essa é a nossa quarta aula da disciplina de português. Vamos lá? Hoje nessa aula nós iremos ver o que é uma anedota, de gramática iremos ver sílaba tônica, artigo definido e artigo indefinido e de ortografia iremos ver palavras com g e com j. Um, você sabe o que é uma anedota? Tem gente que não sabe porque esse termo não é muito conhecido, mas a anedota ele tem uma semelhança muito grande com piada. Então, na realidade a anedota é o que? Uma pequena narrativa de um fato engraçado que pode ser utilizado em situações formais ou situações informais. Nas situações informais nós utilizamos na piada ou em conversas mesmo com amigos ou familiares. E nas situações formais é utilizado em palestras ou discursos para deixar a palestra mais interessante, mais engraçada e descontrair o ambiente. Agora nós vamos conhecer um trecho de uma anedota do autor que se chama Ziraldo, que o nome do livro é As Anedotinhas do Bichinho da Maçã. E tinha aquele professor de gramática que gostava de falar direitinho, um português limpo, a pronúncia bem caprichada, os termos bem escolhidos. Ao ouvir as gírias que os filhos usavam, ficou escandalizado e pediu. Eu queria pedir um favor. Pode ser? Claro, papai. Por favor, não falem duas palavrinhas. Uma é cafona e a outra é careta. Está bem? Tudo bem, papai. Quais são as palavras? Agora, eu peço que vocês releiam esse texto, porque ele passa também um duplo sentido. Vamos tentar responder, ver quais as questões de interpretação que vêm logo depois e depois a gente vai dar uma outra lida. Na narrativa, o que significa direitinho? Vamos voltar um pouquinho aqui no texto. Direitinho. E tinha aquele professor de gramática que gostava de falar direitinho. Direitinho aqui no texto significa de acordo com a gramática, de acordo com a norma culta, que é a forma que nós falamos. Vamos ver um pouquinho da interpretação dessa anedota, ok? Na narrativa, o que significa falar direitinho? De acordo com essa narrativa, falar direitinho está relacionado a falar de acordo com a gramática, de acordo com a língua culta. Próxima questão. Que palavras o pai pediu que os filhos não falassem? Você conseguiu identificar isso no texto? O pai pediu que os filhos não falassem duas palavrinhas, cafona e careta. Mas os filhos entenderam o pedido dele? Na realidade, o que é que eles entenderam então? Os filhos entenderam que a palavra que o pai ia falar, uma era cafona e a outra era careta. Mas na realidade, as palavras que o pai não queria que eles falassem, era justamente a palavra cafona e a palavra careta. Você conseguiu identificar isso? Algumas anedotas, elas são mais difíceis de ser compreendidas. É por isso que tem que analisar o texto bem direitinho. Agora a gente vai ver um pouquinho de gramática. Nós iremos aprender o que é sílaba tônica. Português, caprichada, gramática. Vocês conseguem identificar que as sílabas que estão na cor vermelha, elas têm mais força quando nós a pronunciamos? Português, caprichada, gramática. Toda vez que a gente encontra essa sílaba que a gente fala com mais força, a gente a chama de sílaba tônica. Essas sílabas, elas podem ser classificadas de três formas. Como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Agora nós iremos ver a oxítona. As oxítonas têm essa sílaba mais forte na última sílaba. Por exemplo, sofá, quintal, tambor. Vamos repetir novamente? Sofá, quintal, tambor. A sílaba mais forte que a gente ouve é na última sílaba. Então, quando isso acontece na palavra, nós chamamos de oxítona. Vamos conhecer agora a paroxítona? A paroxítona é quando essa sílaba tônica, essa sílaba forte está na penúltima sílaba. Por exemplo, lápis, estrela, janela, lápis. Não está na última sílaba, a sílaba mais forte. Está, ó, na realidade está na primeira. Mas quando a gente estuda a sílaba tônica, a gente conta de trás para frente. Então, aqui, por exemplo, estrela, está vendo? É tré, então é a penúltima. Janela, ó, nela. É a penúltima sílaba. Agora vamos ver um pouquinho as proparoxítonas. Mágico, lâmpada, vítima. A sílaba mais forte está na antepenúltima. Não está na última, não está na penúltima, está na antepenúltima. Mágico, tá vendo? Lâmpada, vítima. Então, você sempre tem que lembrar que você tem que fazer essa observação da última sílaba para a primeira. É assim que a gente vai identificar. Então, oxítona sempre vai ser a última, paroxítona a penúltima e proparoxítona a antepenúltima. Lembrando que todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Vamos fazer uma atividade agora. A questão é, destaque a sílaba tônica das palavras e classifique-as. Na primeira coluna, nós temos as palavras. Na segunda coluna, a sílaba tônica, que nós vamos destacar dessas palavras. E na terceira coluna, é a classificação delas. Se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Como exemplo aqui, nós colocamos a palavra bola. Qual é a sílaba tônica de bola? Bola, bola, bó. Então, a classificação dela é paroxítona. Agora, vocês vão tentar em casa responder os outros tópicos. Vamos lá? Vamos fazer a correção? Segunda palavra. Limpo, limpo. A sílaba tônica é limpo. A sílaba tônica é limpo. Então, a sua classificação é paroxítona. Direção. Olha, a sílaba mais forte, são. Então, a classificação dessa palavra é oxítona. Outra palavra, apagador. Apagador. A sílaba tônica é dor. Classificação, oxítona. Mármore. Mármore. A sílaba mais forte é mar. A classificação, proparoxítona. Outra palavra, caderno. Caderno. A sílaba mais forte é der. Não é a última. É a penúltima. Então, ela é paroxítona. Abóbora. Abóbora. É o bol. E vai ser também proparoxítona. Você achou esse exercício difícil? Se você achou o exercício difícil, escolha outras palavras e tente fazê-lo novamente. Tá bom? Nós vamos ver agora um pouco do que é artigo definido e artigo definido. Vamos analisar essas frases? Um pescador muito indolente vivia dormindo. Aqui, destacado na cor vermelha, um é um artigo. E na outra frase, as moedas são de ouro. Nessa frase aqui, o as também é um artigo. Artigos são utilizados antes de substantivos, para determiná-los ou indeterminá-los. Nós vamos ver agora um quadro para a gente saber quais são os artigos definidos e os indefinidos. O artigo definido são o, a, os, as. O artigo definido, ele sempre passa uma ideia precisa, determinada. E o artigo definido é um, uma, uns e umas. Sempre passa uma ideia vaga, indefinida. O o e o um é do gênero masculino e é singular. O a e uma é feminino, também é singular. E os e uns, masculino, plural. As e umas, feminino, plural também. Bem, então, aqui nessa primeira frase, que diz um pescador muito indolente e vivinha dormindo, nós não sabemos quem é esse pescador. É um pescador. Então, ele dá um sentido que é vago. Já nessa outra frase, as moedas são de ouro, não é qualquer moeda. A pessoa sabe quais são as moedas de ouro. Então, ele está ali determinando. Então, é algo preciso. Ok? Nós vamos fazer agora um exercício para identificar e classificar os artigos definidos e os indefinidos. A primeira coisa que você vai fazer é sublinhar no seu caderno quais são os artigos das frases. Das seguintes frases. Letra A. Dei uns pulos e saí correndo. Letra B. Titia ganhou uma bolsa. Letra C. Levei os doces para a vovó. E letra D. Passei a bola para trás. A primeira coisa que você vai fazer agora é marcar quais são os artigos nessa frase. Pronto. Você conseguiu? Dei uns pulos e saí correndo. Uns é artigo. Na outra frase, uma é o artigo. Na frase C, os é o artigo. E na frase D, o A que é o artigo. Você acha que o uns, ele está determinando ou indeterminando o substantivo? Ele é então definido ou indefinido? Ele é masculino? Ele é feminino? A frase está representando algo no singular ou no plural? O uns é um artigo indefinido, masculino e plural. Porque se fosse singular, tinha que ser um. A letra U com a letra M. Titia ganhou uma bolsa. Uma. É o que? Artigo definido ou artigo definido? Está no plural, está no singular? É masculino ou feminino? É indefinido. Feminino e singular. Letra C. Levei os doces para vovô. Os é definido, é indefinido? É definido. Masculino e plural. E da última frase, passei a bola para trás. O artigo A, ele é o que? Isso mesmo. Definido, feminino e singular. Você percebeu que para saber o artigo definido e definido é simples? Qualquer dúvida, só é observar aquele quadro que a gente já viu no slide anterior. Tudo bem? Vamos ver agora palavras com G e com J. Esse quadro aqui mostra palavras só escritas com G. Por que é preciso trazer um quadro para vocês verem isso? Porque quando nós falamos alguma palavra e a gente escreve da forma que a gente fala, nem sempre está de acordo com a gramática. Então nós precisamos aprender e às vezes até gravar essas regrinhas. Então nós só temos algumas palavras que se escrevem com G. Por exemplo, agir, coragem, gengibre, giz, restringir, agitar, digestão, gerânio, herege, rigidez, Algemar, digestivo, gergelim, margear, tangerina, algebeira, dirigir, geringonça, margem, tigela, angélico, estrangeiro, gesto, megera, vagem. Angelical, ferrugem, gigante, monge, vegetal, argila, fingir, gilete, mugido, vertigem, aterragem, fugir, girafa, rabugento, vigésimo, auge, puligem, gíria, rabugice e vigília. Vocês percebem que essas palavras, elas têm um som de J? Pois é, mas a escrita é com G. É por isso que nós precisamos sempre consultar o dicionário na hora que a gente for escrever um texto. Para sair o texto ou a frase de acordo com a norma culta, de acordo com a gramática. Vamos ver também palavras com J. Sujeito, cerejeira, jeca, majestade, traje, desajeitado, jeito, objeção, varejeira. Você observa também que alguma dessas palavras a gente pronuncia com o som de G? Pois é, mas como eu falei, é necessário a gente sempre consultar o dicionário quando a gente for escrever algum texto. Porque o G e o J às vezes nos confundem quando a gente vai fazer alguma carta, algum texto. A gente só vai fazer um exercício rápido de palavras que estão naquele quadro e que eu já falei. Só para a gente fixar mesmo. A gente vai completar aqui essas palavras com G ou com J. Agir, gorjeta, ferrugem, viajar e agitado. Vamos ver se você conseguiu responder? Agir é com G, gorjeta é com J, ferrugem com G, viajar é com G ou com J, com J e agitado que é também com G. Foi muito fácil essa atividade, não foi? O que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos o que é uma anedota e pode ser usado em uma palestra ou em uma conversa. De gramática nós vimos sílaba tônica, as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Artigo definido e indefinido, que é o O, A, OS, AS, UM, UMA, UNS e UMAS. E de ortografia nós vimos palavras que são escritas com G e com J. Espero você na próxima aula.